Sabe o que faltou? Faltou uma Katuaba de verdade pra embrasar, tipo, como é que eu vou falar da Katuaba se eu não me tô vendo? Fala galera, beleza? Aqui é o Gleisa começando mais um vídeo aqui no canal Novo Anime E hoje eu vim trazer pra vocês mais um Kumi de Sobreviva aqui no meu canal Esse é o Kumi de Sobreviva 4 e essa luta aqui vai ser uma luta épica porque é uma das minhas personagens favoritas aqui do Naruto Não do jogo, mas do anime e do mangá e vamo lá escolher e começar essa gameplay Não, pera! Ah não galera, é... Eu não vou tá mandando um salve pra ninguém nesse vídeo porque eu acabei esquecendo de pegar os nomes Então se você quiser que eu mande um salve pra você eu sei que não é grande coisa Era isso? Que bosta! Mas é um modo de eu interagir com vocês, então se você quiser que eu mande um salve pra você no próximo Kumi de Sobreviva Deixa nos comentários desse vídeo aqui E eu quero tentar... Eu também Eu quero fazer na verdade um... Comenta Gleison Não, calma É um responda Gleison Então deixa suas perguntas aí pra mim E vamo lá começar essa gameplay Bom galera, já estamos aqui na tela de seleção de personagens E a personagem favorita que eu falei é a Kona Então hoje vai ter Kona vs Mizukage Deixa eu colocar a frase dela que é a mais foda, que é essa daqui Minha personagem favorita aqui, não só aqui no jogo, mas no anime Tem tudo no mangá também E versus a Mizukage que a frase dela já é foda, a frase principal dela Deixa eu tirar aqui o tempo Olhem aí pra eu ver se eu não tô roubando, já viram, então vamos lá Eu vou escolher o meu cenário favorito aqui Que é Aldeia Oculta da Chuva Inferior Cenário super foda aí Que foi onde teve a luta do Pain vs o Jirai aí Que ele matou o Jirai Foi muito foda Foi triste, mas foi foda E começando aqui a gameplay Kona E já começa a avançar Porque ela Não tem essa não, ela é cautelosa Porém ela não tem medo, é destemida Como já foi mostrado no anime E eu tô torcendo pra Kona, é óbvio Minha personagem favorita Eu nem posso deixar de torcer pra ela, né Além dela ser bonita Agora eu tô afim de relaxar Ela é forte pra caralho E é muito inteligente Muito inteligente e estrategista Sumiu Como foi mostrado no anime Ela quase Matou Na verdade ela matou o Bito, né Caso que aí ele Usou o Jutsu e o Zanagi Pra distorcer a realidade E acabou não morrendo Mas Completamente ela matou o Bito, né Foi como se ele tivesse uma segunda vida E o Zanagi Foi como se ele tivesse uma segunda chance Uma segunda vida Porém, pior de modo Um Sharingan Maravilha, ele passa Porra, quase A few moments later Sai, 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 sai Corre Puta que pariu Puta que pariu É muito ruim É muito ruim Caralho Meu Deus Segure na porra E morreu A Mizukagi levou o primeiro round aqui No Naruto Storm 4 Não, é Road 2 O Bruce Que o Larva atira muito Dano Muito Dano Inclusive Puta que pariu Dano da Oh, oh Oh, Xanaína Oh, oh, oh Oh, Xanaína Oh, oh, Xanaína Oh, Xanaína Oh, Xanaína Porra, Conan Vai Vamos vencer ela, velho Aê, porra Que abundância, meu irmão Último round Lutem Medis Essa luta muito Foda E muito rápida Porque Caramba Tá muito rápida Essa luta E tá Empatada, né Convertamente Quando tá perdendo um pouquinho Se prepara Por aqui Peguei Se prepara Peguei Peguei Se prepara Peguei 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 Desaparei Maracala Tem uma menina Conjude Suprema Aí pra Começar as habilidades dela Pra vocês verem Que eu não estou Blefando Sem falar que a Fona É uma das comedicões Que eu não estou De fome Peguei 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 Usa seu ultimate Pô Não velho Não velho Não Não Vai Vai Substitui Usa seu ultimate Usa seu ultimate Agora Pra terminar Feito Supremo Pra todo mundo Vê que você é fodona Mas Você não terminou Com ultimate Mas você ganhou Essa porra Nessa luta E quem leva A luta É a Conan Como eu já previa Que ela ia ganhar Porque ela é muito Foda O estilo de luta Dela é muito Foda E favorece Muito ela O estilo de luta Da May Também é muito Foda Por causa que ela Tem o seu Kicking Kai Tem dois Kicking Kai Que é o estilo Larva E o estilo Vapor Eu acho que vou Fazer um grupo No whatsapp Que eu falei Que eu ia fazer Mas aí eu acabei Não fazendo E eu acho que Vou fazer esse grupo Então deixa o seu Número aí Ou eu vou fazer o grupo E vou deixar o link Na descrição E aí vocês clica E aí vocês já vão Entrar no grupo E vamos interagir Lá no grupo Galera E galera Eu vou deixar esse Vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se você não foi inscrito Se inscreva no canal Agora você Tá vendo esse Botão vermelhinho E inscreva-se Vai lá Clica Inscreva-se No canal É um canal De Naruto Storm 4 Talvez eu possa Trazer outro conteúdo Eu posso trazer outro conteúdo Eu tava trazendo Eu tava trazendo Não sei se eu vou Continuar trazendo Mas eu não sei O amanhã Eu só sei de hoje E hoje eu tô trazendo Esse vídeo aqui Que é muito foda Eu espero que vocês Tenham gostado Mesmo Cliquem no like Se você gostou Mesmo que se a Kona Não fosse a personagem Favorita E ela ganhou Mas O que você achou No vídeo em si Bom E eu vou ter que Deixar ele por aqui Até a próxima Valeu Falou